Fala, amigos cadeirantes, PCDs, amputados, como eu quem vos fala aqui do foco do canal Diário de um Acidentado, onde eu trago histórias da minha vida do dia a dia de 22 anos de acidentado, onde eu procuro ensinar as pessoas a respeitar nossos direitos de cadeiras especiais, de atendimento especial, porque ontem no Hotel Ibis, ontem, antes de ontem, eu não fui respeitado, um rapaz passou 4 pessoas na minha frente, mesmo venando amputado, não respeitou meus direitos, mas não vamos falar hoje de maus exemplos, sim, bom, estou aqui eu passeando em Iguatemi, quem não sabe ter escritório aqui com meus parceiros, comi, aí vim dar uma volta e eis que eu vejo esta imagem, que linda, gente, uma cadeirante, posso dizer que é uma cadeirante de verdade, não é modelo, porque eu estou vendo aqui como que está a perna dela um pouco atrofiada, então eu posso dizer parabéns à reserva, que não usou uma modelo fingindo que está no cadeirante, não, é uma cadeirante verdadeira, porque eu sei reconhecer, uma campanha linda aí pro Dia dos Namorados, e me fez lembrar dois filmes maravilhosos, um chama Como Eu Era Antes de Você, é um filme recente, lindo, maravilhosa história de um rapaz que infelizmente sofreu um acidente, ficou paralítico total, né, tetroplégico, e também tem um filme, eu estava tentando lembrar com os rapazes aqui, mas é fácil, é só botar assim, ó, primeiro filme da Julia Roberts, é um filme lá dos anos 90 que tem aquela icônica música do Kennedy, o saxofonista, aquele tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan, é só botar, primeiro filme Julia Roberts, pronto, é a história de um rapaz que tem câncer e ela se torna a cuidadora dele, é os dois filmes que mais fez eu chorar fora Cidade dos Anjos, do Seat of Angels, com o meu querido Nicolas Cage e com a Meg Rider, então parabéns à Reserva, de parabéns aqui aos meninos, eu estou na loja da Reserva, pessoal, aqui do Shopping Guatemi, Alphaville, mas a Reserva tem aí várias lojas em vários lugares, então parabéns à Reserva, os rapazes foram super simpáticos, inclusive o que está me servindo aqui de cameraman, e eu, Edu, que sou acidentado há 22 anos, aqui sim eu me sinto representado, sem lacração, sem mimimi, sem falsidade, ou seja, olha, que campanha de bom gosto, e novamente vou frisar, só se eu estiver muito enganado, mas não é uma modelo fingindo que é tetraplégica, paraplégica, que seja, não, pela perna dela aqui, porque eu já fiquei cadeirante 7 anos, dá para ver que realmente é uma cadeirante, que cena linda, tem uma aliança que deduz que sim, é um casal de verdade, depois eu vou pesquisar para botar nesse vídeo, então parabéns, Reserva, qual que é o Instagram da Reserva, pessoal? É, arrobareserva.com, e dessa loja especificamente, tem um? É, arrobareserva.com, dessa loja específica, que os rapazes estão, inclusive até desligaram o som para não dar direitos autorais, obrigado, amigo, arrobareserva.com, vai aparecer aqui, então eu só vou pedir para o meu câmera me dar um 360 para vocês verem, que loja linda que vocês chegam aqui, se sentem muito bem ambientados, muito obrigado aos meninos, e falei que hoje eu estou terminando o imposto de renda, né galera, que eu sou contador, mas com certeza, eu não me recordo se eu já comprei na Reserva, mas vou vir com tudo, e mostra aquilo ali, meu querido, aquilo ali, estou vendo que parece que é um tipo de premiação que a Reserva tem, certificações, entre outras coisas, uma peça de roupa, cinco pratos de comida, empresa certificada, respeita a diversidade, capacitação, feita com orgulho no Brasil, sustentável, tem um QR Code, que depois eu vou copiar e colocar, arrobareserva, é da marca toda, e tem a hashtag humanwear, ou seja, roupa para humanos, e novamente, aqui dessa loja, é o arrobareserva e guatemialfaville, não se preocupe que vai tudo o que aparece aqui, olha, eu estava tendo um dia difícil hoje, por ser o último dia do imposto de renda, mas como eu fiquei feliz ao ver isso entrar na loja, e claro, além de ser muito bem tratado, valeu Reserva, obrigado Reserva Alphaville, sigam o nosso canal para mais histórias.